Olá, amigo internauta, eu sou o Anilson Souza, este é o programa Turiaçu Repórter. Estamos diretamente aqui do Cais do Povoado de Porto Santo. Estamos aqui com o senhor Beto, como é conhecido por todos. Seu Beto, qual a sua profissão, seu Beto? O que é que o senhor faz? Eu tenho três profissões, eu sou carpinteiro naval, civil e pescador. Muito bem. Seu Beto, o senhor como cidadão turiense, morador de Porto Santo, como é que o senhor tem analisado o nosso período político no nosso município e mais precisamente no nosso povoado, seu Beto? Rapaz, o que eu tenho analisado aqui durante 15 anos que eu estou morando aqui já me considero um filho de Porto Santo. É porque aqui eles só procuram nós quando é época de política. Estava faltando uma estrada, rasparam a estrada agora esse dia porque o comício lá que o prefeito fez, não é o prefeito não, é esse prefeito. Só por isso que rasparam, eles não botam pistarras, só deixaria. Aí os carros todos se escangalhando aqui na estrada, é um problemão. Aqui nós dependemos de muita coisa que não tem. Nós não temos médico, não temos uma boa educação porque tem um colégio aqui que está há dois anos e nunca procuraram ajeitar o colégio lá para botar o pessoal para estudar, né? Seu Beto, e com relação, o senhor que é um morador de Porto Santo, sabe mais do que a gente do Turiço Repórter. A nossa educação, como é que está funcionando aqui no nosso povoado? Rapaz, olha, a educação aqui, eu não posso nem dizer como está e como não está, né? Mas não é uma educação boa. Porque justamente o que eu falei agora, nós temos um colégio ali que vai fazer dois anos e ainda não foi botado para funcionar. Então nós dependemos muito desse colégio aqui porque tem muita criança, né? Eu não tenho filhos mais de quatro anos, cinco anos. Eu tenho meus filhos, tudo, já estudaram. E quem vai fazer agora é meus netos, né? Porque estão precisando disso. Então eu queria uma educação boa para cá que não tem. Seu Beto, já houve pesquisas, análises de que de Porto Santo sai o maior número de pescado do nosso município hoje, né? E o senhor que trabalha aqui no cais do povoado e também é pescador, na sua visão, o que é que falta para melhorar mais a exportação do nosso pescado, do nosso povoado? Olha, rapaz, aqui nós deveríamos ter um cais. Olha, tem esse cais aqui porque o dono da fábrica aqui foi o que fez, ajudado, né? Ele teve esse problema todinho e ele fez isso aqui, ó. E hoje era para a gente ter um cais aqui, tudo limonado com poste e não temos nada. É o que está faltando. Entendeu? E tivesse uma cooperativa aqui que ajudasse os pescadores também, né? Era uma boa, porque vocês sabem que é uma cooperativa. Porque quando veio um projeto para mim aqui, ó, do Tacões, oito anos, veio um projeto aqui de dez barcos para montar de tudo. Neste tempo era 600 mil reais que eu fiz o projeto. Eu recortei o projeto porque era muita gente para comer o dinheiro e os barcos não iam sair. Aí falta muita coisa aqui ainda, o que vocês estão vendo aqui, né? E aqui outra coisa, aqui tem muita renda de peixe, não sai só para a cultura não, sai para o maranhão todo. E qual é a influência da administração pública com relação a isso aqui? Eles incentivam vocês ao pescado? Não, aqui não é incentivado nada. Aqui, quem se incentiva são os donos dos próprios barcos aqui. Esses aqui tem que comprar, fazer isso, 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 porque projeto tem muito. Agora para vir para cá, para ajudar o pescador, não tem. E a gente pode observar, seu Beto, que o mercado do povoado, ele está acabado, né? Como é que o senhor analisa essa situação do nosso mercado ali, seu Beto? Mudou até de rir. Olha, olha, falar sobre esse mercado ali. Esse mercado, eu cheguei aqui, eu mandei, eu fui limpar o poço que tem ali, o poço público ali, ó. Eu mandei limpar, eram 15 casas ali, justamente a minha lá, ó. Fizemos, aí cobramos uma taxa, pegamos de cada um e pagamos o rapaz que limpou o poço. Depois que eu larguei ali, ó, que todo mundo falaram que eu tinha chegado aqui e ajeitar as coisas. Eu disse, não, eu estou ajeitando porque eu estou me servindo. E vocês estão vendo ali a caixa d'água sem tampa, e vai saber quantos musquitos tem lá, estão vendo? Até eu instalar o mercado jogado aí, ó, que eles não procuram cuidar. O próprio pessoal que trabalha no mercado, porque o mercado é ajudado com quem trabalha lá. Ali tinha o açougue, foi tirado porque não tinha que tomar de conta. O zelador vem aqui, eu acho que é de semana em semana, passar uma água lá e tchau. Vocês podem filmar lá que está daquele jeito lá o mercado, que é um mercado bonito, né? Bem aqui na frente, que devia ter o quê? Um açougue lá dentro, uma peixaria, pessoas para vender a verdura, né? Mas não tem nada, como vocês passam lá e estão olhando. E qual foi, seu Beto, qual foi a última vez que o senhor talvez possa lembrar que houve uma reforma no mercado? O senhor consegue lembrar, seu Beto? Olha, a última reforma nesse mercado aqui foi Costinha que fez. Isso, no caso, há mais de oito anos, né, na verdade? É, foi a gestão de um belina, dois anos, né, quatro anos, é, isso aí. O que ele fez e agora está aí, ó, o mercado jogado. Seu Beto, é, o senhor que é morador de Porto Santo, qual foi a última vez que a administração reformou o CAIS de Porto Santo? Não, a última vez que foi administrado foi quando o dono da fábrica fez esse aqui, ó, na porta de seu calafate pra cá. Acho que deve ter uns dois mil bocletes aqui que ele mandou comprar, né? Ele que mandou fazer, porque se fosse pelo prefeito não tinha. Seu Beto, é, a administração pública fez, já fez alguma coisa pra ajudar vocês, pescadores, aqui do povoado de Porto Santo? Rapaz, que eu saiba, não. E eu ainda ajudei o negócio aqui sobre eles lá, que a capitania veio aqui, eu tenho minha documentação pra me dar a valor de construção, tá vendo? Eu sei se os barcos não ficaram tudo jogados aqui, porque eu não, eu não, eu que meti o dedo. Porque pelos tenentes, que eu não tinha bateria, não tinha boia de salva-vida, não tinha colégio, não tinha nada. Eu que meti o dedo com o tenente, conversei com ele, né, ele disse, não, Beto, vamos liberar aqui o pessoal que ainda tá fraco, né? Aí foi o que eu fiz, mas sobre a ajuda disso aqui, não. Se eu não fosse dono de fábrica tá aqui, isso aqui nós tava jogado, era pra se cobrar aqui essa frente. Seu Beto, a gente já bateu um papo aqui muito bom, né? Nós queremos saber do senhor, que é morador de Porto Santo e pretende ficar por aqui, né, por muito mais tempo. Qual é o seu sonho como morador de Porto Santo? Qual é o seu sonho para este povoado, seu Beto? Olha que nós precisamos de muita coisa, certo? O primeiro item é se tivesse um estaleiro aqui, pra gente botar o pessoal pra aprender, né? Aí, por exemplo, botar 5, 6, 7, 8, 9, 10 adolescentes, né? Pra aprender aquilo. Porque futuramente aqui nós não temos nada. Na hora que eu terminar aqui, é poucas pessoas que peitam o povo trabalhando. É pouco, aqui não tem carpinteiro não. Pra trabalhar assim, pra chegar, não tem. Então, se pudesse fazer isso aqui, era uma vantagem muito grande em Porto Santo. Porque Porto Santo tá uma cidade. E nós temos que olhar isso, né? Aqui em Porto Santo. Nós temos que olhar. Porque futuramente aqui vai ser uma cidade, que vocês estão vendo. Há 15 anos que eu cheguei aqui, isso aqui mudou. E outra coisa. Porto Santo tá crescendo porque é propriamente por vontade do povo. Aqui vocês já viram um pouquinho na carga de projeto. Aqui é só carga de dono que eu não for precisar disso aí, né? Então, se tivesse isso aqui pra nós, seria muito melhor. Tchau. 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 Obrigado.